Deixa a raiva, a tropa do progresso, ela discuta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além Teste grau, adora, meu mesmo Abre o teto da nave linda que eu ralei pra ter Hoje não bota ela nas fotos, põe pra deter Bem nos ouvidos do Zé Porva que não aguenta Nós passando carona, cavalona Querendo me dar A tropa do progresso, ela discuta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além Desce grandora, bebezona Não corre louco desde o 994, esse argumento Luta pra poder sair do veneno Vou deixar um salve, um forte abraço pros truta que tá na rua Pros truta que tá brigado, que vai ser livre Fé em Deus, daqui pra frente é só alegria Com a tropa do progresso, ela discuta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além Desce grandora, bebezona Com a tropa do progresso, ela discuta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além Desce grandora, bebezona Agora tá fácil que os menorzinho tá voando GM no beat, nós chega emplacando Eu sou menorzinho da favela E não perco minha raiz Desfrutando o bonde, mantendo minha diretriz Deixar os menor vivem, mas merece ser feliz No toque da carenada, pra quebrada eu vou sentir dor Ajuda tudo, falo o que quiser, mas o bonde não tá mais duro Tô em alto nível, conhecendo outros mundos Sofrimento pra sorrir, vejo outro e fica puto É, irá madruga Eu vou pelo dia Ela procura Tô no vitrilo e diz que é minha puta Sem que tá ligado e eu desligo Com a tropa do progresso, ela discuta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além Desce grandora, bebezona Com a tropa do progresso, ela discuta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além Desce grandora, bebezona Se eu não morrer rico, eu vou morrer no processo Sei que a luta é longa e o que tiver que ser, será As do condomínio, tô escolhendo qual quero Se vim de graça, nós vai amassar Abre o teto da Panameira Com duas putas, sentindo a Ilha Bela Back de ice e fumaça na anchieta E a passageira tá com fogo na boneca Eita Não vem falar pra mim de sentimenta Amor, eu tô correndo Bandida, eu não namoro Não posso perder tempo porque meu tempo é dinheiro E você só faz por dinheiro Eu não posso perder meu foco Melhor fase Foi quando eu decidi largar Daquela que não me quis Na minha pior fase Hoje vai montar no meu navão Só pra ter a sensação de não me ter Agora é tarde Vai ouvir o ronco do trovão Quando atracar no bailão É os menossagacidade GM É os menossagacidade É os menossagacidade E você só faz por dinheiro